Bom pessoal, então olha só, parece que todo mundo no acampamento quer conversar comigo Nessa noite de descanso, então vamos falar com os caras, mas é o seguinte também Eu tava vendo aqui, ó, dentro desse baú, eu já dei uma olhada, tem uns negócios interessantes Eu não sei de onde que é, se é porque eu tinha o jogo antes do lançamento, né, talvez seja um bônus Ou se realmente é normal isso aqui, mas, ó, máscara do transformista Se eu não me engano, isso aqui é a mesma máscara que o Undead usa no Divinity 2 Que você usa pra se transformar basicamente em qualquer coisa, certo? Então, eu acho que é a mesma Eu não sei se ela vai ficar aparecendo fora do combate ou não, mas enfim Em teoria eu posso então mudar de aparência, é isso? Acho que eu posso mudar de aparência, isso, posso mudar de aparência sempre preparado Pra o que eu quiser Então, Elfa Meio Elfo, Elfo, Halfling Draconato masculino Draconato feminino Anão Anones Tifling Forte Uma Tifling Forte, aparentemente Tá, realmente, é a máscara do transformista aí Dá pra desfazer esse negócio? Aqui, ó, desfazer o disfarce Isso pode ser útil Não é só pela aparência, não Eu acho que a gente pode se esconder em alguns lugares e tal Também tava olhando então, pessoal Tem aqui, ó, um saco de coisas A capa do príncipe vermelho A laúde do barda aqui Tem um chapéuzinho zoado, certo? Uma agulha doida Não sei qual é a referência, mas tá aí Temos tudo isso aí Temos a mochila da aventureira aqui Aqui também tem alguns itens, certo? Então a gente tem alguns suprimentos Suprimentos são sempre úteis Tem uma poção de falar com animais Inclusive eu tava procurando aqui Não era scroll de falar com animais Eu tava viajando Era poção Poção de Elemente, de voo De queda suave E também tem uma De força do gigante Da colina Tá bom, pode deixar na mão aí Depois a gente vê Isso, é, o saquinho em si Não tem muito valor, né? Esse negócio aqui O baúzinho tem, mas Bom, o corante do dragão General também Pode deixar aí Teoria, a gente pode deixar as coisas aí No armário E vamos falar então Com os personagens, né? Por que não? Confiante, nenhuma larva vai tirar o melhor de mim Coragem, endangers, shadow I love to see it But shouldn't the shadow have crept closer? Gone darker by now Before the illithid's unscheduled surgery I'd felt hundreds of beasts And a fair few fiends The tadpoles weakened me Suppressed greater talents But beyond that Have showed no signs of turning No nausea No pain Not even a hot flash Hmm A gente tem algo especial No mínimo, nossas larvas tem Eh, tá certo Eu, se eu estivesse jogando Sem fazer as maldades Eu acho que Seria um grande amigo Seria um cara da hora Pelo menos ele parece Um cara da hora, né? Não sei Ah, e você? E... Como você está? Amarrar Amarrar Procurar cura Nenhuma hesitação Acabaria com o sofrimento Não quero ter a conversa Não gosto de perguntas hipotéticas Se você se transformasse em um monstro Eu correria para as montanhas Bora Mano, meu bicho dando sorriso Não dá para perceber Se ele está dando sorriso ou não Ah Kaleek Eu lembro quem eu era Em Kreshkaleer Eu estava hungry Para enfrentar Minha primeira Geek Minha sorda Pimou para o seu sangue O que eu estivesse fazendo Batalha lá Lá Entre as louras Como assim Você quer batalhar Lá em cima? Lágrimas Lágrimas Nessa vez que você está capaz Olhe para o céu Olhe para a lua A lua cruz As louras Seguem atrás Os corpos Estão Estudando A lua Um deles É o meu Kaleer Kaleer São aliens Reptilianos Da lua É isso? Todos vêm Githyanki Vêm das lágrimas? Seu curiosidade É ser comendido Githyanki É hatched Em creches All throughout Realm Space Kaleer É um dos muitos É lá que eu Primeiro vi Um Kithrak Manta Red Dragão Onde eu Descutei Minha sorda Com o Vajj Mas Enfim Você está Estou 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 Em Estou Exist Amor de um Essa cara que ele faz é muito engraçada E agora? Eu te achei cruel, cabeçadora e cínica Próximo presumir que tem um elogio ao caminho Esse é o flerte mais estranho que eu já vi Peraí, você tá dando em cima de mim? Só digo uma coisa, eca E você me respeita tanto, por que tem sido tão insuportavelmente rabugenta? Se você deve saber, Vlachith precisa de tudo de seus filhos Eu não consigo lembrar quantos bruxos que eu já fiz Não consigo medir quantos sangue que eu peguei no nome da Queen Eu só sei o sangue e a morte branca Minha mente é silva, e meu corpo é steel Eu sou o que eu devo ser, digo o que eu devo ser Para sobreviver todas as pessoas que eu enfrento e todas as malas que eu tenho Ah, suficiente de falar Eu vou ser plena Eu quero que você goste Talvez amanhã Talvez depois Eu quero que você goste Você? Uau Cruzada das lagartixas Ahn É claro, eu sempre quis uma namorada gichunki gostosa Eu não vou ser sua filha Mas eu vou ser sua lei Sim ou não Já? Sim Talvez uma noite em breve Eu vou vir para o seu banque e pegar o que é minha Até que essa noite venha Eu vou continuar gostando do seu sangue Creepy Mas tá bom, né? Vamos lá Primeiros passos aí para a Rota do Arém Aí faltou você ali em cima Não sei se tem que falar alguma coisa Vamos lá Não, não pense Podemos continuar viajando juntos Provavelmente Segurei por conta própria Sem equilibrar do bicho O que? Você vai sentir minha falta? É sim Olha, ele tem a marca ali Achei que você não gostava de mim Isso é verdade Eu sou bastante admirado Você tenta sobreviver assim como você Tem muitos talentos Você está perto demais Isso, vai para lá Pronto Ok, tá, beleza Certo Vamos lá então Tirar um ronco E vamos lá fazer as quests Inclusive eu tenho que falar com aquele urso Que estava lá perto do lago Deve ser um druida disfarçado, né? Deixa eu ver se ele faz tudo automático Olha, ele pega tudo E deixa os suprimentos principais Para depois É exatamente isso que eu queria Parece-se justo Parece bom Beleza Pensa aí Mas já? Ah, estou pronta Mudei de ideia Isso aqui deve ser de tradução Não é possível Então você pensa? Vamos ver se você está certo Galera, eu não sei se o YouTube vai permitir isso Mas eu tirei a nudez total Espero que sim Dependendo se ficar desmonetizado Já sabe, vou ter que dar um corte Aparentemente os dragões são Pica Em mais de um sentido É, deu certo Eu estou pronta Só faltou dar o desejo E matar todo mundo Você se abrindo Em dor Sua backa Suas mãos Mesmo sua letra Achei É hora de acelerar A dor está em nós Essa cara Está ficando muito esquisita Nessas horas Preciso recuperar A noite foi maravilhosa Porque está da pressa Sim, claro Partimos o primeiro sinal de luz Sim, claro E cada blink Prova que é exaustante Um longo dia Você espera Então está, né? Olha lá Ficou aquele capacete bizarrão É o do Divinity 2 mesmo Esse negócio Tá, mas faz o seguinte Ele é da hora Mas não precisa ficar parecendo Não Certo? Vamos lá então Por tipo Tem Tinha também aquele chapéuzinho ali Que a gente pode Olha lá Se quiser Fazer um negócio bem ridículo Dá para fazer assim Mas vamos deixar isso aqui Porque pode ser que Essa habilidade aí Seja útil De trocar De rosto e tal Pode ser que a gente Acabe usando aí Para quem não sabe No Divinity 2 Tem um cara que é um Morto vivo É um esqueleto E aí as pessoas Entram em pânico Quando vê ele Imediatamente Ele não pode ser visto Por pessoas nas cidades e tal O que ele faz? Ele usa essa máscara aí E ele usa ela Para mudar de forma Para poder Entrar na cidade E falar com as pessoas normalmente Então é interessante Bom Vamos lá então Sair do acampamento E vamos falar lá Com aquele Urso Apesar que acho que Tem coisa aqui do lado A gente estava saindo Daquela caverninha Vamos ver se Para onde ela vai dar Começou alguma coisa Traps Goblins É os goblins Eu acho que Ah tá Traps Tá Os goblins Eu acho Ah ali ó Que eram aqueles Que a gente Caçou e já pegou E já matou Inclusive tem uma mochila Aí Sempre bom e tal Não Eu queria levar o Oh caramba Botão errado Mas é o seguinte Deixa eu trazer o Bruxo lá Agora que a gente Vai lutar um pouco E vou lá falar com O urso Com a poçãozinha Dá um segundo Ah rapidão Aparentemente Vão fofocar aí Então foi Mafa Foi sensacional Você Filca 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 Eu Pensava que o Filca Vão Filca 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 No Filca Filca Tá bom. Fica aí. Deixa eu ver se todo mundo vai falar disso aí. Bom, menino. Isso é o espírito. Isso é o espírito. Beleza, ele ganhou a experiência que não tinha ganhado outra vez. Bom, pessoal, então é o seguinte. Se eu não me engano, tinha dado teste de intuição aqui, falando que o touro estava olhando para a gente. Então, não é a toxina que disser, o que a gente vai usar é a poção de falar com animais. Beber. Não sei por quanto tempo a gente vai ter isso aqui. Até o descanso longo, perfeito. Vamos lá. Foi estranho. Arcanismo, tem algo de estranho com esse boi. Tentar descobrir. Não manjei. Mu. Certo. E você? Você tem poder arcano. Ah. Vamos lá. Inteligência e tal. Boa. Fungada. Então, a gente descobriu. Quer dizer, ele descobriu. Será que ele teria que falar? O entediado. O entediado. O que você está falando? O entediado. Ah, tem coisas brilhantes aí, tipo, a gente coloca coisa no feno? Ok Então tá, né? Valeira aqui Tem, olha aí, ó Tem ágata e ouro Beleza Aí, ó, tá vendo? Tem dicas, cara Falando com os animais você acaba ganhando coisas Tem uma luva metálica aqui Tem que ficar de olho, se passar um rato, qualquer coisa Às vezes você pode falar Inclusive tinha outra lá que tava falando Por exemplo, com um passarinho, né? Esse cara aqui, ó O guarda que virou É, deixa eu falar isso mesmo Pô, ninguém liga pra ele Tem a cobra, né? Não sei se a cobra sumiu também, ó Tem... Ah, tá, tem que chamar uma porca pra ele E tem o passarinho ali Ainda não, empurra um pouco pra direita Fica calmo, se tá bom assim Manipulação, deixa pra lá Coisa chata Ah, chutar o pássaro, tentar afugentá-lo Ha, 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 ha Tem um trigo aqui Será que eu roubei um trigo? Mas o trigo não tá vermelho Largar o item O que foi tomado é livre de ser reclamado E você é livre de ir Qual é o trigo, né? Que eu perdi? Eu não perdi mais nada aqui Tem luva Teste de força, mais um Pode ser interessante Pra alguém... É, tanto... O que você quer? Ué? Pessoal Pessoal Bugou Passo pro lar Tentou dar F5 e download Voltou, pessoal Nunca queria o urso dorminhoco Eu já tirei ele do caminho Tem aquele lá na praia também Que tava esperando Vamos falar com ele Aqui lá eu acho que pode ter alguma coisa Ele não veio de volta, né? Ele não veio de volta, né? Seu cheiro já está vindo Ele já está vindo O que você está procurando? Isso é o mais triste que eu já vi Que deprimente Eu acredito Ainda não tem nada Ainda não tem nada Ainda não tem nada Pluma de lata Pluma de... Pegaso Crente de... Ingrediente alquímico Parece interessante Olha, em teoria Daria talvez pra pular ali Não, não tem alcance suficiente Em cima Também não Tá Ó, o cara está pegando uns peixes aqui, ó Outro peixe Uau Ele vai ficar spawnando peixe infinito, né? Ainda não tem nada Vamos ver se é o urso dorminhão lá em cima Quem sabe É, realmente fazer essas respostas curtas e grossas são... Três peixes Três peixes teria que dar pra ele? Ou ele só está sonhando mesmo e tanto faz Bom, esses são os urs que tem, né? Pode ser que a gente tenha que falar ali Com algum animal Vamos lá falar também Ó, tem os ratos Ratos podem saber alguma coisa Tem o lobo também Ah, um outro estranho Vem para me afastar O que você vai fazer? Me amarrar? Peguei o meu ovo Criar até que a minha cabeça perca Quem está atormentando você? Só queria te fazer sentir o meu cheiro Quem está atormentando... Tá, qual é a treta? Silêncio Sua ajuda não é necessária Não por mim, pelo menos E tem um ratinho aqui E rato E esse? E aquele lá, o último é esse? Não Atrapalha Perdi qualquer rato Acho que é só isso Tá, falamos com os ratos Falamos com os bichos Pegamos os itenzinhos lá De boas A cobra não está aqui Tem que ver para onde que ela foi Mas, beleza Bora lá, pessoal Vamos voltar para se aventurar, então A gente já falou Com os bichos aqui Está muito, muito tempo aqui Então, vamos voltar para a aventura Corpos Tem uma coisa aqui Olha lá Isso aqui é de onde eu tinha vindo da outra vez? Não, é para subir Tem alguma meleca esquisita aqui Estou curioso Estou curioso Na trás da criação Lá um bago Enfimado Na traseira A traseira A traseira Uma A traseira A traseira Que põe De sua boca Dessar animais, falar suavemente com as aranhas ou tentar dar um roubo ali com a luva do poder. Dessar animais, falar suavemente com as aranhas ou tentar dar um roubo ali com a luva do poder. Dessar animais, falar suavemente com as aranhas ou tentar dar um roubo ali com a luva do poder. Dessar animais, falar suavemente com as aranhas ou tentar dar um roubo ali com a luva do poder. Dessar animais, falar suavemente com as moedas. Dessar animais, falar suavemente com as moedas. Dessar animais, falar suavemente com as moedas ou tentar dar um roubo ali com a luva do poder. Dessar animais, falar suavemente com as moedas ou tentar dar um roubo ali com a luva do poder. Dessar animais, falar suavemente com as moedas ou tentar dar um roubo ali com a luva do poder. Dessar animais, falar suavemente com as moedas ou tentar dar um roubo ali com a luva do poder. Dessar animais, falar suavemente com as moedas ou tentar dar um roubo ali com as moedas ou tentar dar um roubo ali com a luva do poder. eu vou ir lá atrás para ver se eles conseguem vinho e aparentemente não vamos lá tá vendo esse problema de quem não tem força não tem força na perna não faz o pulinho aí aí tristeza e não só me o que é que é certo tá então tem ó tem missão ali em cima vamos dar uma olhada e inclusive tem um que ficou para trás pessoas na frente algo errado e corda não vai ser assim eu não sei você é uma alma verdade você não pode morar por favor ficam com nós eu não acho que ele está consciente você pode ouvir isso Ed? você não é um pouco mais perto pararam e erguem as mãos o que aconteceu com ele medicina os ferimentos deles são graves talvez eu possa ajudar ele está lá de sabedoria eu vou onde eu quiser litigia na verdade vamos lá medicina ferimentos graves ele está morto muito um peixe-o se há alguma coisa que você pode fazer eu estou assistindo o homem injurado luta os olhos com você uma família que se torna em sua cabeça ah encará-la afastar-se sacar a arma encará-la tentar bloqueá-la encará você vê seus irmãos Andrick e Brynner novos recrutos o seu para Shepard proteger-los ele é uma verdade lembre-lo ele ele vai ele vai ele vai ele vai Edwin Ed por favor ele está com o absoluto agora você você uma verdadeira Edwin nosso irmão ele foi escolhido como você você tem ordem para nós nós estávamos reportando Edwin o que? você você testa-nos? o absoluto é nossa ela vai derrubar a ordem do mundo a ordem do mundo começar um novo então nós vamos nós vamos primeiro você 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 com a voz e quando vem a verdade você vai vai por favor qualquer novo de um tem uma batalha em resumo grosso você ainda tem muito aprender sobre a nossa fé novisse isso é um engano não sou uma apura talvez você possa me ajudar estou procurando druida tá estou procurando Halcyn eu não sei nenhum druid resumo você tem que aprender muito sobre nossa fé desculpa true soul eu só repeti o que eu pensava que eu sabia parece que o absoluto ainda tem um grande grande para me ensinar ah tá o que vocês estão fazendo aqui nós sabemos isso tudo bem senhor mas o absoluto nos enviou aqui nós estamos procurando fugitivos eles estão procurando por nós então tá e os fugitivos fala mais eu não sei o que eles parecem mas qualquer um que sobreviveu aquele desculpa está tendo a ser morto isso é suficiente para nos começar o absoluto quer eles encontrar e qualquer custo hum tá vou falar que eu sou um sobrevivente Dennis você Brenna bota eles hahaha simples muito simples ah ok a gente poderia eu acho que a gente já interrogou eles né já sabia a informação toda mas a gente poderia tentar deixar eles vivos né ou não novice absoluta novice absoluto bora lá então ah vamos fazer um ataque comum vinte e quatro vinte e quatro esse cara é um pouquinho mais perigoso vai fazer elevado a setenta e cinco vamos fazer o seguinte então vou chegar aqui na frente deles ameaçando os dois certo e aí eu vou simplesmente bater só que recarrega num descanso rápido dava pra fazer e o machadão e o machadão não tem habilidades bônus ah o machadão ele é forte mas ele não tem atividade habilidades bônus tipo né bater com a parte de trás no cabo tal é tudo ação normal embalo embalo sacrifique movimento para causar mais três de dano cortante com sua arma no seu turno interessante é não vou gastar nada nesse aqui não tem cinco por cento peraí você cadê o fora fi acorda isso ele vai chegar o mais próximo possível e taca aí inclusive ele não a ajeitou o pacto da lama da lama não da lâmina dá um enderish blast ali 35% bora errou boa 2 e 9 de dano a pancada é 2 e 9 de dano também e esse é 1 a 8 sinceramente é melhor dar um tiro aqui é 5 aqui é 5 aqui é 5 se eu subir 1 estaria como high ground eis a questão não acho que é não é alto o suficiente o baninho é ok e aqui a gente pode ameaçar os dois poderiam até dar um sopro de fogo ele recarrega num descanso longo só e um grão apenas um cara esse aqui é aquele que ele também mesma coisa gasta de movimento e até o restante do turno você rola os danos de os dados de dano corpo a corpo duas vezes utiliza o melhor basicamente um ataque em vantagem de dano tá ah boas armas boas armas mas vamos lá pronto menos 1 poderia fazer um pesado vamos rapaz é uma ação bônus olha lá errou ok então vamos aqui para trás ah não você não fez isso bom aparentemente bateu de volta inclusive é automático interessante não sabia que eu podia baitar o ataque e depois contra-atacar dessa forma interessante mesmo certo tá você poderia bater ali mas você bom vou dar um Eldritch Blast tá bom hein mandando bem ah recuo apressado disparada de graça até o descanso rápido não eu posso já deixar ligado isso aqui porque não aí ele vai poder correr que nem um ladino 40 ali né vamos fazer o seguinte o que eu fiz é isso também é 40 e se eu der uma mágica 84 bem fraco queimado grandes amigos Void ganhou uma inspiração é porque que eu ganho uma inspiração matando 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 reunindo-se com seu companheiro caído reunindo-se com seu companheiro caído reunindo-se com seu companheiro caído ah isso contou sim acho que com a maldade a larva querendo sair a larva querendo sair a larva querendo sair então sua experiência pode te ensinar te fortalecer abraçar o desejo de se conectar com a larva encorajá-la a se libertar vamos abrace isso vai dar muito errado ela ela vem voando você não vai botar isso na cara né no bolso espero que seja no bolso né encontro uma cura então parasita devorador de mentes eu tinha um que eu tinha encontrado na mesa eu era um objeto raro espécie de parasita devorador de mentes tá aqui ó tá vendo então era um desses ah tem dois aqui ó tá vendo tenho dois consumir prefiro não dar as costas se não se importaram é braço de ácido espada longa aqui também mais uma boa temos uns negócios aqui é verdade sobrepeso tinha que ir lá vender coisas massa e tal faz o seguinte deixa eu pegar as coisas pesadas aqui falta de malha de 16 de armadura nossa armadura pesada aleluia 16 vantagem dessa aqui que ela permite 2 de bônus de armadura de destreza então se o cara tiver 14 de destreza ele consegue mais 2 então essa aqui vai de 14 para 16 no valor total só que ela limita né só armaduras leves que não tem limitação a média permite um pouco a pesada não permite nada eu não tenho bônus de destreza nenhuma nada então eu não ganho nada por usar uma armadura média fazendo falando nisso então a gente pode usar uma cota de malha ó fica aí então com a armadura pesada certo e agora a gente simplesmente tá com mais defesa é isso se eu quiser botar um escudo também subiria para 18 então é isso deixa eu ver uma coisa esse cara aqui ele usa armadura eu acho que com o Warlock ele pode usar a média não pode não? sem proficiência armaduras médias apenas leves é realmente é muito fácil de acertar muito fácil ele vai para 15 mas sem proficiência significa o que? ah perícia concede bônus tal 15 14 mais 1 sim eu não entendo 14 mais 1 e aí? 11 mais 1 ele não tá dizendo nada apesar de ele não ter proficiência e daí? será que ele perde velocidade de movimento? alguma coisa assim? deixa eu ver o line ah interessante então se eu uso uma armadura que não tem proficiência eu não posso castar magias certo? e eu ataco sempre com desvantagem ou seja todos os ataques normais vão ficar bem zoados bem bem zoados então realmente não vai valer a pena né? essa aqui que é basicamente desarmadurado também não tem essa de 11 quanto que é a sua? é 11 também né? é 11 e é mais estilosa esse aqui é o suprimento do acampamento pensando em deixar com ela porque ela carrega mais coisa e cordas eu realmente não preciso de tantas né? repara aqui fica uma manda a maioria pra ela pesado pra caramba né? balestras leves não são tão leves assim machadão armadura de couro tudinho tá mais ou menos ok depois ele tem que vender muita coisa vazio 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 peraça retorcida ah isso aqui eu tenho que tomar cuidado isso aqui dá dano certo tá então o cara foi destruído por um animal um animal não deve estar longe de couro erva caixão aberto caixão aberto pois tem que voltar lá naquela dancha que eu deixei lá no começo do jogo que eu tava querendo fazer quando eu estivesse com o grupo completo eu estou com o grupo completo desculpa para caça animal tá eu lembro vagamente dessa luta picareta 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 Pedra pesada A pedra pesada, ela é de arremesso? Esse da alma está aqui, né? Aquela moeda ali Tem um bom peso, né? Sim Talvez... Ah! Antes que eu esqueça Faz o seguinte, a gente vai fazer então, ó Vincular arma, inclusive a gente pode tirar essa arma Que é uma rapieira, é legal Mas ele pode ou vincular uma arma Ou criar uma Então, martelo de guia, tridente, rapieira Espada Espada larga Parece ser da hora Live, ó, mesmo tipo de arma que eu estou usando Machado de batalha Vamos pegar então Essa espada larga Ver se ela é da hora Olha Da hora, da hora, né? Ah, mais 3 de ataque Bônus total 5 Carisma, mais 3 Bônus de proficiência, mais 2 Tá bugado, deixa eu ver Agora mais 5, tá vendo? 5, tá? Dá 5 a 15 de dano Um bom dano É uma arma mágica Ela não pode ser arremessada Ela não pode ser dropada Certo? Ninguém pode tirar da minha mão Porque ela é uma arma de pacto e tudo mais E ela dá dano mágico Certo? Então se o cara tiver uma resistência física Não é uma redução de dano físico Ele vai Ele vai tomar de qualquer jeito Não é tão ruim como ele poderia ter Outro passo em frente Ah, tem coisas ali Opa Será que dá pra... Ó, tem uma aflição Nossa, 107 E um filhote de urso-coruja Será que é possível falar com ele? Vamos fazer bizarrice Eu acho que é uma péssima ideia Você se machucou Você se machucou Quando você vê Um péssima E um péssima Seu face Lumei Outro da escuridão Opa Opa Quanto é isso? Algo 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 Você se machucou ainda. Eu tenho metade de uma lança alojada na cabeça. Desculpe, a caverna é errada. Estou indo. Aproximar-se. Você já teve sua última refeição, monstro. Você e seu filhote. Aproximar-se. Mesmo? E o que você está esperando? Meu cubo deve aprender como lidar com uma perda. Como fazer medo. A comida gostou melhor quando está medo. Intimidação. Deixe-me em paz e você ou presenciará a morte do seu filhote. Persuasão. Deixe-me ir embora. Eu sou ameaça para você. Atacar. Eu vou intimidar. Mas eu quero atacar. Não é difícil intimidar ele. Ou ela. Eu consegui falhar. Dane-se. Vou gastar o pontinho. Ah, não. Eu vou atacar. Dane-se. Whatever. Bora. Então, primeiro as coisas primeiro, né? Essa aqui vai ser uma briga de foice. A gente vai então dar benção, benção e benção. Boa sorte na chance de acerto aí vocês todos. Não fiquem perto. Do outro. Eu acho que ela pulava. E fazia umas zoeiras. Eu sei que o Will, ele é muito frágil. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar aqui. Vamos só observar. Você poderia chegar lá perto, mas eu sei que você é o cara mais fácil de acertar do grupo. Então, vamos espalhar um pouco. É possível subir aqui? Não, não dá. Bora então. Solta aqui um Eldritch Blast. Com benção, uma boa chance de acerto. Errou! Cara, você erra tudo, velho. Erra tudo. Itens. Não tem nada de arremesso não, né? Não, fica aí então. É isso, cara. Lá vai. Vou o esmagador. É, eu lembro que tive que fazer um negócio desse. Salvar e salvar. Boa. Tá aqui grátis. Realmente fui atrás dele. Deu uma patada leve. Dezesseis. O filhote parece que não tá reagindo. Certo. Vamos lá então. Vou gastar minha velocidade de movimento durante o seu turno pra bater com mais força. E eu vou tentar dar uma rasteira que também aumenta o dano, não é só pela rasteira. Vamos lá. Eu acho que eu não posso. Vai, outra ação. Rasteira de novo. Olha, eu consegui derrubar. Por incrível que pariu, velho. Agora vai sofrer. Beleza, ó. Tá prostração, cadamento de arma e bênção. 96% de chance. Ou seja, que só erra se eu tirar um no dado. Só. A gente pode fazer alguma coisa. Podia também dar uma catarrada aqui esperta ou equilíbrio durante... Você rola dois dados de dano corpo a corpo duas vezes e utiliza o resultado melhor. Certo. Isso custa movimento. Eu não vou inventar agora. Vou pegar isso aqui e vou dar na cabeça desse bicho maldito aí com smite de paladilho. Preparar, apontar e fogo. Dá um daninho ok. Esse aqui também gasta minha ação bônus só. E gasta todo turno, né? Então pode puxar o bicho. Vantagem. Certo crítico. É, rapaz. Chibata no bichinho aqui, caída. Tá, eu poderia soltar mais umas magias e gastar e tal, mas eu acho que não tem necessidade. Mas eu também não... Bom, ela tem armadura pra caramba. Só não tem muita vida, né? Mas tem armadura pra caramba. Faz o seguinte, então. É uma boa chance de acerto, né? Vamos bater logo? Todo mundo. Sério. Perseverança. Quando você erra um ataque, dá um dano de conclusão mesmo assim. É isso. Vai lá. Horrível, mas tudo bem. Vai, pega essa espadona aí. Deixa eu ver. Coronhada. Brandir. 2d8. Cortante. Faça uma grande curva pra acertar três inimigos. Dilacerar. Causa sangramento. Não vai precisar de sangramento também. 1d10. 5, 15. Com a vantagem. Bate aí. Pode dar uma coronhada. Talvez eu não deva dar muita chance à sorte. Torinha aí também, não dane-se. Ela gasta o turno dela pra levantar, eu acho. Deu um voo pra tentar sair. Todo mundo bateu. O que eu fiz? Morreu o bichinho? O que? O que? O que? O bichinho não foi atacado não. Ela é berzecou do nada. Fúria do urso coruja. Entrou em berzec mesmo. Certo. Uau. Faz o seguinte. Eu acho que era aqui direto. Arremessar. Tentar curar vocês. Você cura dois, né? Curou ele. Beleza. Uma vida salva. E é isso. Não deveria ter feito isso, talvez. Deveria ter batido, mas ok. Eu também não tenho muita ação, né? Posso fazer isso que é uma ação grátis. Dane-se. Puxa aí. Você já? Então. Eu tô com medo de morrer. Dá um toque necrótico. Acho que a maior chance que a gente tem é matar logo ela. Matou. Deixa a criatura viver. Então. É, eu tentei fazer pela... Tá vendo? Tentei fazer pelo impulso da maldade. Só que... Parece que não ganhou nada. Então é difícil dizer quando a maldade tá dando impulso. Cabeça de lança quebrada. Tem ali. Filhote era pra tá aqui, né? Por escorúja. Filhote tá aqui, ó. Tem que continuar. Braspa e árvore. Isso em comum. Armaduras médias. 13. Criaturas mortas vivas recebem dano radiante ao atingir o portador. Feras causam... Mais dano ao atingir o portador também. Pônus 13 limitado a 2. Ah, tem um efeito legal, mas a armor class dela é meio zoadinha. 13. Tem alguém pior com a armadura média? 15. Peça de 15 também, mas... Tá com mais um também. É foda, cara. Perder 2 de CA. Só pra devolver um pouco de dano. Não sei se compensa, não. Bom. E é um pouco na baleia, viu? De ter... Matado o bicho à toa, mas... Um ovo aqui. Vale quanto? R$ 750. Nem ferrando que eu como isso. Pequena espada aqui. Ó, eu vou dar um descanso curto. Pronto. Boa. Bom, muitos suprimentos. Tá, a gente tem que abrir isso aqui com magia. O que é? O que é? Essa coisa não vai gerar seus conteúdos facilmente. É. Talvez não devesse tentar abrir... Meter o dedo, né? Tá, eu tenho... Três cargas de cura aqui. Doze, seis. Mesma coisa, né? Tá ótimo. Só que ele gasta ação? Gasta uma ação de qualquer jeito. Então usa logo, né? Poção de falar com animais. Pergaminho detectar pensamentos. Poção de cura. E é entre... Selune e sua irmã Char. Ok. Aí tem um baúzinho ali. Achou uma coisa. Prece a Selune. Ler. Oração dedicada a Selune. Implorando todos aceitam os bênçãos da Donzela da Lua. Compartilhe sua generosidade. Ah... Se eu jogar ali... Oh, criatura. Você jogou? Não. Lendo assim. Não vai não? Você que tem essa sabedoria. Vai lá. Selune. Próximo. Como útil. Próximo. E com o mesmo símbolo que aquele peixe. Parece que eu encontrei uma chave. Ah... Então tem que rezar ali. Tá vendo? Colômbio empoeirado. Tá. A gente já viu esse negócio. Então... Vamos ver. Eu tenho que talvez pegar isso aqui na mão. Presta a Selune. Vamos ver. Pula ali. Vamos ver. Se dá. Não morra. Se salvou. Aí, deu certo. Vamos ver o que está dentro. Que ridículo. Já que insiste, mas por quê? Por quê? Esse burro não é uma oferta para Selune. Pelo menos, é sem importância. Pelo menos, quem sabe? Poder ser curta. Não trifle com aquela lua-mãe. Ou com seus trinquedos. A única problema vai seguir. É, o que é isso? Obrigada. Laysal não gostou. O Brauma ganhou um ponto de inspiração. Tem essa vantagem. A gente vai ganhando esse ponto de inspiração. Vai ganhando XP. E vai poder dar, né? Um... Rerolagem. Eu acho... É um negócio. Tchutu. 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 Ignorando todos os aspectos mais agradáveis que você não está me contando. Eu tenho certeza. Eu não sei o que você quer dizer. Quando encontramos aquele altar de Selune, você teve uma reação estranha. Não, eu acho que você sabe exatamente do que você está se falando. É do nada. Realmente. Persuasão. Prefiro estar em timidação. Ahn... Vamos lá. Vamos tentar então. Persuadir. Olha só. Para eles que tem esses... Eles dão os testes lá. Uou! Sucesso crítico. Vai falar até a história toda da família. Você não vai deixar isso, né? Você pode desejar que você tenha. Eu adoro o Shah, a mistura da noite. É a minha missão esposa de oposição, Seluna. Suas ensinamentos e seus seguidores. Hum. Isso me engana. Agora que você tem a verdade, por favor, não faça um grande fosso sobre isso. Eu decido, se for fazer, é difícil confiar em alguém que está me escondendo em algo. Poderia ter contado por quanto tempo você guardaria esse segredo. Eu não achei que esse me aliaria a uma seguidora de Shah. Temos problemas mais do que isso. Eu não aceitei me aliar a uma seguidora de Shah. Ah, tá. Por que você não me contou? Por favor, idealmente. E você assumiu muito sobre o que eu posso e não posso dizer. Segredo é tudo para o filho de Shah. É nosso código, nosso creed, nosso cão. Eu mesmo guardo segredo de mim. Eu tive minhas lembranças supostas, para que nada que eu conheço poderia ser usado contra a senhora. Obrigada, senhor. E aí, eu vou mostrar para mim. Eu não sei se eu sou uma pessoa que está me aliar. E aí, eu vou mostrar para mim. E aí, eu vou mostrar para mim. Eu vou mostrar para mim. E aí, eu vou mostrar para mim, eu vou mostrar para mim. Como eu disse, Shahr é minha patrona, minha mistura. Goda de escuro e perdão. Eu acho que você ouviu dela. A Lady Shahr é a cantora de noite. O patrona de escuro e perdão. A gente tem medo do escuro, como as crianças. Porque na escuro eles veem os seus férios refletidos. Mas Shahr nos ensina a passar além do medo, além do perdão. Na escuro, não nos escutamos. Nós agimos. A dor, a esperança, a promessa de dias melhores. Todos esses são os esforços pesados que abrindo nossas costas e perdoando nossos corpos. Nós abrimos esses esforços. Antes do Shahr, nós estamos glóriamente nascidos. Além das vanidades dos mortais. Tá, é um culto nudista. Parece opressivo. Acho que não faz motivo. Como exatamente os devotos convertem as pessoas na fé deles. É, estranhamente reconfortante. Há conforto, sim. Mas, às vezes, tem que ter dor antes. Nós destruímos as mentes que o mundo está truando. As instituições que eles confiam. As pessoas, os chamados de deuses que eles confiam. As vidas que eles confiam. Nós destruímos as idolas falsas. Toppa as organizações corrupadas. Lutam hereticos em que se encontram. Tem muitas vezes sofrimento. Toda a morte, até mesmo. Muitas pessoas se rompem antes de se enfrentar. Elas são terroristas. Ela parece maligna. Não vou julgar suas crenças. Seria mentira dizer que não sou convincente. Gostaria de ouvir mais uma hora dessas. Aí, ó. Para os nossos impulsos sombrios. Muitas pessoas balkam na nossa doutrina. É a razão por que nós cherchamos a secreção. Você tem um hábito de dizer todas as coisas. Ou você está muito glibre, ou somos espíritos de kindred. Talvez ambos conhecem a mim. Mas, sim. Uma vez que nós nos salvamos, nós podemos falar mais sobre isso. Ok. Por que você está com dorantes? Ela nunca se cura. E, às vezes, causa uma dor terrível que me derrubar. É o meu descanso, mas, da Lady Shah. Eu posso sentir ela influência de alguma forma. Por que Shah submeteria você a isso? O que causa dor? Tem algo que eu posso fazer para ajudar? O que causa dor? É difícil dizer. É difícil dizer. Às vezes eu me perguntei se ela deveria me guiar, me guiar, me guiar, me testar, me. Mas, talvez, não é nenhum desses. Talvez, é completamente random. Eu gostaria de esperar que há mais para isso do que isso. Alguma significativa que a Lady Shah me revelará quando o tempo está certo. Até então, tudo que eu posso fazer é me guiar. Ok. Posso ajudar? Não acho que não. Mas, você é saudável de me perguntar. Talvez, seja paciente. A próxima vez que você me vê brilhar, você vai chorar. Isso vai passar rápido. Isso sempre faz. A dor é sagrada para os seguidores da Lady Shah. Então, tá, né? Por que ela submeteria a vocês? Ok. Ah, quero conhecer você melhor. E... Tá. Sobre você, além da larva. Hum... Você voou entre os planos de existência, mas nunca nadou? Exatamente. Gostaria de... Encontrar mais alguma coisa? Pode me mostrar algumas dessas orquízeas quando você passar por elas? Ok. Mais algo? Eu não posso. Quanto literalmente, eu quero dizer. Ah, parece um portanto extremo. É um portanto extremo. É um portanto extremo. É um portanto extremo. É um portanto extremo. Não é um portanto extremo. Não é um portanto extremo. Shah will me recompensar quando eu sucesso. Eu não posso lembrar elas. Eu não posso lembrar elas. Ah, pera, 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 pera. Ídolo de Selune, Jaspe, Colar de Prata e Rito Selunita. Escreve o ritual da Floresta Selunita e preparação para ele. Selunita é o ritual da Floresta Selunita. Parece que é uma verdadeira atendida. Até mais perigosa. Ok. Whatever. Peguei tudo aí. É, aí, ó. Tá vendo? Ela gosta de segredos. Então a gente fez segredos. Agora a gente vai no acampamento. Fala então. Bora lá, preciso de um... Volta aqui. É, tá tudo protegido. Bora. Yes. Está vendo, pessoal? Ih, rapaz. Vou fingir que eu não vi. Certo. Tá, tem o bicho viscerado, tá? Não tem nada demais. Ela não está querendo falar mais nada. Teve alguma coisa com o 4 de vida que apareceu. Ah, o caixão, né? Teoria, dá para atirar naquilo, não quebrar, sei lá. Escudo de laço de madeira, erva-moura ali também. Pedacinho de nave. Verdade, tinha aquele Mind Flayer que tinha lá no comecinho que eu deixei ele para morrer. Lembra, pessoal? Certo, deixa eu ver então aqui. Salve os refugiados. Volte para falar com o Zevlor. A gente pode falar com esse negócio aqui. Eu não sei se é lá por dentro. Não parece que é por dentro. Tá, então, ó. Nessa direção... Tem nada, menos que a gente pulasse lá em cima. Mas não tem espaço para andar ali em cima. Então é pedra, pedra mesmo. Não é caminho. Tem esse negócio aqui. A dúvida é se eu tenho que passar por aqui, tá vendo? Também nas fronteiras. Objetivo Kassi-Karlash. E aí tem esse espaço aqui, tá vendo? Tá. Aí, essa parte aqui, ó. Tá vendo a lojinha. Isso aqui eu não sei se é uma escada, mas parece que é separado. Tá vendo? Tem um negócio preto aqui no caminho. Então eu acho que é outro caminho. Então, pelo visto, eu acho que eu tenho que passar por ali mesmo. Vamos passar então pela ponte. Mas... Vamos lá, pessoal. Acho que agora é um bom momento para a gente dar uma parada. Espero que tenham gostado. Comentários embaixo. Vou ficando por aqui. E até a próxima. E cuidado para não matar os... Filhotinhos ali à toa. Da hora, vida. E aí... E aí...